Dando continuidade à nossa conferência, nós vamos ter um debate que a gente sempre procura fazer com governadores que se destacam ou que são lideranças políticas importantes do Brasil e hoje nós vamos ter o prazer de ter o governador Ratinho Júnior do Paraná, governador Tarcísio de São Paulo e governador Eduardo Leite do Rio Grande do Sul conversando conosco. E os três têm um denominador comum, são jovens para a senioridade política que tem e mostraram ao longo dos últimos anos em posições diferentes, governador Ratinho, governador Eduardo Leite pelo segundo mandato, como líderes de estados importantes e o governador Tarcísio como um trabalho espetacular como ministro da infraestrutura e um técnico graduado por muitos anos também no governo. E o denominador comum é o compromisso com a coisa pública, a qualidade de gestão, o bom senso, a abertura ao diálogo e a doação ao Brasil. Então, para nós aqui é uma honra receber lideranças como vocês, que eu espero que continuem ascendendo na política em tempos diferentes, porque a gente garantiria 24 anos de bom senso, boa gestão, competência no posto principal. Então, eu espero que o Brasil tenha o privilégio de ter alguns de vocês, ou se a gente fosse realmente sortudo, todos vocês, em cargos ainda mais importantes na nossa querida República. Então, para nós é um prazer recebê-los. Um adeno, o governador Tarcísio vai estar por vídeo, que está diagnosticado com Covid. Então, que eu nem sabia mais que tinha Covid, mas, cuidadosamente, o governador Tarcísio se testou, estava meio esfriado, está com Covid. Então, Tarcísio, será igualmente um prazer recebê-lo por vídeo. E, para debater com os governadores, a jornalista Sila vai estar aqui conosco. Um prazer recebê-la, Sila, mais uma vez. Então, por favor, vamos começar o nosso painel. Prazer em recebê-los aqui. Boa tarde. Obrigada pela presença de vocês, governadores. Obrigada, governador Tarcísio, por estar com a gente. Bom, eu queria dizer, primeiro, que vocês podem se interromper, conversar. Eu vou fazer algumas perguntas gerais, outras específicas, mas é uma conversa, fiquem à vontade. Eu queria começar falando da situação política que a gente vive hoje, os resultados das últimas eleições e as primeiras pesquisas que a gente teve mesmo desse governo. A gente vê uma sociedade muito polarizada. Tem um livro que se chama The Bitter End, três cientistas políticos fizeram no final do ano passado sobre a sociedade americana, dizendo que isso está calcificado, solidificado. E aqui a gente olha uma situação bastante parecida, ao meu ver. E eu tenho aqui três governadores moderados, uns mais à direita, outros mais ao centro. Mas queria saber de vocês como que vocês pensam recuperar esse eleitor que está sequestrado pela polarização, se isso é possível. Começaria pelo senhor, governador Tarcísio, agradecendo de novo e desejando as melhoras. Obrigado. Boa tarde a todos. Uma satisfação estar participando do Sil Conferência do BTG. E cumprimentar o André Esteves, o Roberto Salud, todos aqueles que fazem parte do BTG. Cumprimentar você, Sila, parabéns pela moderação e também os meus colegas Eduardo Leite, Ratinho Júnior. Eu acho que o que nos cabe é trazer realmente racionalidade, pragmatismo para o debate político. Eu entendo que tem uma população que é muito carente e que precisa de nós. Muitas vezes as pessoas me perguntam, e aí, você é direita? Independente de eu ser um cara mais da direita, eu digo o seguinte, não importa se você é direita ou se você é esquerda. O pobre não sabe o que é direita, o que é esquerda e ele precisa de teto, ele precisa de abrigo, ele precisa de proteção, ele está precisando de saúde, de resolução dos seus problemas imediatos, de diminuição dos tempos de espera por cirurgias eletivas. O jovem precisa de perspectiva, de ingresso no mercado de trabalho, então ele vai necessitar de ferramentas, porque o mercado vai cobrar cada vez mais ferramentas específicas. Todos os produtores precisam de infraestrutura de qualidade, precisam de um ambiente que proporcione segurança jurídica e competitividade. Então, no final das contas, a pauta da direita e a pauta da esquerda, em muitos momentos, elas convergem. E a gente tem que buscar, obviamente, o melhor para a população. É isso que eu entendo que vai ser feito no estado de São Paulo, que está sendo feito já no Paraná, no Rio Grande do Sul. Tenho a honra de estar participando desse painel com dois grandes governadores que têm muito a ensinar para todos. Então, procuro me espelhar nessas duas grandes figuras que, com certeza, inspiram. E é isso, vamos trabalhar para trazer esse pragmatismo. E quando você tem um ambiente muito polarizado, o debate se perde. No final das contas, o debate programático, a solução para os verdadeiros problemas, se perde. Eu entendo que, no final, o que vai diferenciar a direita da esquerda é o caminho pelo qual nós vamos atingir os nossos objetivos. E aí, de fato, eu entendo que, para que a gente conquiste um crescimento econômico, a gente vai ter que ter a responsabilidade fiscal, nós vamos ter que aprovar reformas estruturantes e jamais nós vamos poder prescindir do capital privado. Então, a gente tem que andar lado a lado com o capital privado, garantindo um ambiente de estabilidade, de segurança jurídica e que a gente possa sempre fomentar o investimento privado como o grande indutor do desenvolvimento e do crescimento econômico. Governador Eduardo Leite, o senhor, inclusive, foi candidato a presidente dentro dessa polarização. Queria lhe ouvir pré-candidato. Para mim, já era candidato. Obrigado, Sila. Obrigado, André. Obrigado ao BTG, Ratinho, Tarcísio. Também é um prazer estar aqui ao lado de dois homens públicos. Tenho o meu maior respeito e a certeza aqui de que o Tarcísio vai fazer um belo trabalho também como o Ratinho lá no Paraná, estado da nossa região. O Rio Grande do Sul é um estado muito polarizado, historicamente. Tem o Grenal, não é? A gente chama a grenalização da política. É sempre uma disputa ferrenha, isso desde chimangos e maragatos, desde a herança da Revolução Farroupilha. A nossa história política é de muita polarização, que provocou para o Estado uma dificuldade de avançar na velocidade da transformação da máquina pública diante do que o mundo estava mudando. O Estado contratou no passado, com vantagens e benefícios que geraram déficit nas contas públicas pelo lado da despesa com o pessoal, quando nós assumimos o governo lá, pelos cálculos da STN, eram 62%, se não me engano, da nossa receita consumida com folha de pagamento no Estado do Rio Grande do Sul. Então, eu dizia, olha, não vai adiantar a gente ficar numa disputa ideológica aqui. Tem um problema real, a nossa despesa é maior que a receita e a despesa maior está na folha de pagamento. Não adianta a gente dizer que vai resolver o problema do Estado cortando o combustível apenas, que é importante, ou diminuindo o consumo de energia, que é importante. A maior parte da despesa é folha. A gente vai ter que discutir reformas nas estruturas de carreira, vai ter que discutir reforma na Previdência, entre outras ações. E a gente promoveu um conjunto robusto, profundo, de reformas num ambiente político que se demonstrava historicamente hostil, com grandes dificuldades de se debater. Quer dizer, quem se posicionasse a favor de reformar o plano de carreira do magistério, dos professores no Estado, que era de 1974, o único Estado no Brasil que tinha um plano de carreira dos professores anterior à Constituição de 88, era xincalhado, sofria a cinetaço, que era com cinetas, os professores na frente do Palácio do Governo. Então, era quase que um suicídio político falar em reformas e privatizações nesse Estado tão polarizado. Nós optamos por um caminho que foi justamente do diálogo. Eu fui aos sindicatos, conversamos, abrimos diálogo com os partidos de oposição, não na expectativa de que nós os convencêssemos, mas na expectativa de trazer, como conseguimos trazer, a bola para o centro do campo para não ficarmos dando caneladas uns nos outros. O debate político no Brasil parece estar muito mais centrado na busca de culpados pelos problemas do que na busca de soluções. E a gente tem que parar de ficar procurando o culpado apenas. O governo passado, no âmbito federal, culpava governadores, Supremo Tribunal Federal, tudo pelo que não se conseguia fazer. O governo atual, agora a culpa é do Banco Central, a culpa é deste, daquele, a culpa é do mercado ou de outros que se colocam no seu caminho. O papel de um governante não é ficar procurando culpados, é procurar soluções, sentar, conversar, dialogar, construir essas soluções e acho que é por isso que a gente conseguiu, por exemplo, reduzir a despesa com a folha lá de 62% para 44% no final do ano passado. Agora, em função da queda de receita das mudanças federais, fomos a 47%, mas fizemos uma redução de praticamente 20% da despesa sobre a receita corrente líquida do Estado com a folha de pagamento, sem precisar xingar ninguém, passar por cima de ninguém, bater em alguém ou qualquer outra coisa, discutindo os problemas e apresentando soluções. Governador Ratinho. Obrigado, Sila, uma boa tarde a todos. Vou cumprimentar a Sila, minha conterrânea, cumprimentar o meu colega, amigo Eduardo Leite, o governador Tarcísio, agradecer ao André e a todos do BTG pelo convite de poder estar participando desse grande evento. Essa tensão que está acontecendo no mundo político, essa discussão ideológica, ela tende a deixar as pessoas estressadas, é natural. A sociedade brasileira não é diferente e também vem ficando muito estressada com essa polarização. E eu penso que, em algum momento, e já está acontecendo isso, a grande maioria que tem o bom senso vai procurar, obviamente, aqueles que têm um maior perfil de equilíbrio, de raciocínio, essa busca que o próprio Eduardo Leite falou aqui das soluções através do diálogo. Lá no nosso Estado, no Paraná, eu tenho falado com a sociedade, desde o nosso primeiro mandato, no início do meu primeiro mandato, que eu não ia ficar perdendo tempo discutindo ideologia, eu ia discutir metodologia, o que é bom para a educação? Nós pegamos a educação em sétimo lugar no Paraná, hoje é a melhor educação do Brasil. Como que é o modelo sul-coreano, como é o modelo japonês, finlandês, como é no Canadá, e assim nas demais áreas. Hoje essa questão ideológica é muito relativa. Se você perguntar para mim, você é de direito? Olha, se for olhar o Estado menor, enxugando a máquina, avançando para privatizações, concessões, eu tenho um perfil de direita. Agora, se você pegar os programas sociais do meu governo, são os maiores da história do Paraná. Pode ser que alguém olhe para mim e fale assim, olha, então o teu governo é de esquerda. Então é muito relativo essa questão. Eu penso, talvez por vir até da iniciativa privada, que a gente busca de uma forma muito dinâmica o resultado, em cima de planejamento, que eu acho que é um defeito cultural dos homens públicos brasileiros, é não fazer o planejamento a médio e longo prazo, como é feito nos países asiáticos, como é feito na Europa, como é feito na América do Norte. Geralmente, os homens públicos no Brasil se elegem apenas pensando nos seus quatro anos. Talvez fazendo quatro anos pensando nos oito que ele possa se reeleger, sem fazer um planejamento a médio e longo prazo. Então, acredito que a nossa geração, a minha, do Eduardo e do Tarcísio, que fazem parte de uma nova safra da política do Brasil, é buscar fazer essa mudança de um olhar de gestão pública, fazendo um planejamento também a médio e longo prazo, para que a gente possa deixar para os nossos sucessores um ambiente muito mais saudável político e também de gestão da máquina pública. Obrigada. Vou continuar com você, então, governador Ratinho. Ainda um pouco nesse tema, os três estados de vocês deram um recado bastante antipetista na eleição nacional, nessa última eleição. O Paraná foi o campeão nisso, acho que foram 20 pontos de diferença entre Lula e Bolsonaro, pró-Bolsonaro, Rio Grande do Sul e São Paulo, ali mais de 10 pontos. Eu queria saber de vocês, como é que está sendo essa relação com o governo Lula, com o próprio presidente Lula e como acomodar essa expectativa ou essa posição desse eleitorado com o que virá pela frente? Olha, Sila, a relação é institucional. Eu tenho que respeitar ele como presidente da nação, foi eleito pela população e, como governador, obviamente, espero que seja respeitado pelo Planal também, em especial vindo do estado do Paraná, que é um estado muito robusto, importante também, como os demais estados, em especial do sul e sudeste brasileiro. E, obviamente, trabalhar pelo Brasil. A minha função como governador é trabalhar pelo meu estado e, através do meu estado, ajudar o Brasil. E acredito que, tendo essa visão de união que os homens públicos têm que ter, a ideia é fazer com que a gente possa, em algumas pautas específicas, que possam unir os governadores e o governo federal, independente das questões ideológicas, mas para que o Brasil avance. Eu sempre digo, o meu estado, e você conhece bem, por muito tempo também ficou perdendo tempo com briga. E a população não nos paga para ficar brigando, não nos paga para trabalhar. Então, acho que, se a gente puder juntar algumas pautas específicas que são importantes para o Brasil, em cima de infraestrutura, em cima de concessões, nós temos que tirar essa questão ideológica em cima de concessões, que não se pode privatizar, que não se pode fazer concessão, que não pode trazer iniciativa privada para fazer uma prestação de serviço público, isso é uma grande bobagem, o mundo inteiro já fez isso e faz, e aquilo que foi feito no Brasil de forma bem feita, deu certo, então nós temos que avançar. Então, acredito que é, tirando as questões ideológicas de lado, tendo uma pauta específica do Brasil, para que a gente possa avançar numa boa conversa. Nós temos o Fórum dos Governadores, que tem governadores de cabeças diferentes, mas a gente, em algumas pautas específicas, trabalhamos juntos. Eu acho que, dessa maneira, a gente pode colaborar para que o Brasil avance. Certo. Governador Tassizio, só complementando ainda, acho que o governador Ratinho falou dessa questão das concessões, de privatizações, esse governo federal eleito foi eleito ali por uma frente ampla, mas ele se mostrou, nesses primeiros 45 dias, talvez mais à esquerda. Como é que tem sido a sua relação lá? A relação é republicana. Nós temos um presidente da República e nós, aqui em São Paulo, vamos lutar pelo interesse do Estado de São Paulo. Então, vamos conversar naquilo que é convergente. Observe, é necessário o apoio do governo federal, por exemplo, na política de habitação. A gente só vai ter efetividade na questão da segurança pública se a gente tiver a colaboração do governo federal, porque é fundamental compartilhar o esforço, compartilhar inteligências, para que a gente tenha ações coordenadas, principalmente naquilo que diz respeito ao crime organizado, que é um crime transnacional. Então, a gente só vai ter efetividade se a gente tiver uma boa relação, uma boa operação com o governo federal. O mesmo vale para o campo da saúde, aí nós temos um grande desafio, que é o subfinanciamento da saúde. Então, neste ponto, nós vamos caminhar junto do governo federal. Obviamente, São Paulo representa um terço do PIB brasileiro. Não tem como o Brasil ir bem com São Paulo indo mal. Então, nós vamos fazer todo esforço aqui para o nosso Estado ir muito bem. E, obviamente, isso vai ajudar o Brasil. Agora, faremos aqui o contraponto. E onde é que está o contraponto? Vai ser na briga? Não, vai ser na ação. Vai ser num grande programa de concessão, de privatização, de parceria público-privada, um grande programa de enxugamento, reforma administrativa, para a gente mostrar que é possível fazer a política social mostrando de onde vai vir o recurso. Então, é nessa linha que o Estado de São Paulo vai caminhar. Comigo agora? Com você. Está bem. Acho que, corroborando o que foi falado aqui pelo Ratinho e pelo Tarcísio, eu quero dar o exemplo de ontem à noite, o ministro Fernando Haddad me mandou uma mensagem, querendo conversar comigo sobre a questão dos Estados, dessa negociação sobre a recomposição das receitas do ano passado. Conversamos demoradamente. Quando fomos lá à Brasília, na semana passada, para reuniões, discutimos tecnologicamente nos recebeu também, nos atendeu demoradamente com a sua equipe, tratando dos aspectos técnicos dessa recomposição das receitas, do que pode ser feito em relação à receita futura, sobre os ajustes desse sistema tributário, reforma tributária. Então, há um ambiente de bom diálogo, o que não significa que deixemos de ter as divergências que temos, do ponto de vista do caminho que defendemos. O que eu acho que é importante é que a gente tire a discussão e o debate político da colocação de suspeitas sobre as intenções de cada um, que é o que contamina o processo político. O debate é sempre levado. Não, fulano está fazendo isso porque quer não sei o quê, porque quer aquilo, esse quer dar um golpe, esse quer fazer uma Venezuela, aquele quer isso, quer aquilo outro. Então, quando a gente consegue sentar e discutir os temas tecnicamente, os caminhos, a gente consegue garantir avanços, embora não sejam todos aqueles que a gente acredita do nosso ponto de vista ideológico. Eu me associo ao ratinho que o Tarcísio falaram aqui. Eu acredito num caminho em que o Estado deva ser menor, não por se ausentar das áreas, mas porque o papel dele pode e deve ser o de estabelecer regras, fiscalizar, especialmente naquelas em que há um monopólio natural, por conta do saneamento, por exemplo. Nós conduzimos no Rio Grande do Sul um primeiro processo de privatização de uma companhia de saneamentos no Brasil. O que foi feito no Rio de Janeiro, por exemplo, foi uma concessão. A empresa diminuiu o seu escopo, mas ela continua existindo, a empresa estatal fizeram uma concessão. Nós conduzimos a privatização da nossa companhia, a venda da companhia. Por quê? Porque o papel do Estado não é operar diretamente, ele se revela pouco eficiente na operação, porque ele não consegue acoplar novas tecnologias, mudam métodos construtivos, e o Estado não consegue, como a empresa estatal, tomar riscos, porque numa inovação, toda inovação tem algum nível de risco. Pode dar muito certo, pode não dar. Só que o arcabouço jurídico que a gente tem não tolera riscos para a máquina pública. Se alguém arriscar um método inovador e não der certo, é punido no Tribunal de Contas, é processado por improbidade administrativa, então a nossa legislação, ela pune e cerceia a inovação. Então, o papel do Estado não é ele operar diretamente, porque ele acaba sendo pouco eficiente, inclusive por essa legislação que é para impedir que o governante de plantão faça loucuras ou, absolutamente, de forma discricionária, contrate quem queira, parentes, ou seja lá o que for, enchantam, tem concurso, não pode emitir, tem uma série de regras que acabam tirando a parte da eficiência. Então, é muito melhor o Estado dizer o que ele quer. Olha, eu quero saneamento, eu quero esgoto coletado e tratado, eu quero água distribuída, se tiver rompimento de adutora, tem tal prazo para poder fazer algum reparo, mas não ser o operador, ele regula, ele fiscaliza, ganha todo mundo, ganha a eficiência que é aproveitada pela população. Nós discordamos com o governo federal nesse caminho, certamente, e vamos exercer essa divergência no mesmo caminho que falou o governador Tarcísio, não brigando nas palavras, mas demonstrando nas nossas ações que temos um caminho melhor. O ministro Haddad hoje falou dessa boa relação que está acontecendo, especialmente na questão da reforma tributária, o secretário Apio, ontem, esteve aqui e falou aqui nesse palco para o Mansueto, que crê que estejam chegando a bom termo, tanto na questão conjuntural como na questão estrutural, e que, obviamente, vai depender do Congresso, a reforma tributária, que é a grande reforma que vai iniciar esse governo, mas que, se os estados e municípios e o governo federal tiverem a bom termo, isso vai ajudar. Agora, na questão conjuntural, como é que está? Porque vocês, governadores, falam de uma perda de R$ 45 bilhões e o governo está falando em R$ 22 bilhões, é isso? Na verdade, no ano passado, no meio do jogo, mudam as regras. Eu lidero no Rio Grande do Sul um processo de reorganização das contas. A gente consegue ter, no ano passado, o maior superávit orçamentário desde o Plano Real, desde que o Plano Real começou, no estado do Rio Grande do Sul. Nos últimos 50 anos, em 42 anos, o estado teve déficit nas suas contas. Em apenas oito anos, ele teve superávit, dois deles no nosso governo, outros três sob a liderança do ex-secretário da Fazenda, Ode Cunha, que está aqui no governo da governadora Iada Crúcios. Então, a gente faz um grande esforço para ajustar as contas e, aí, no meio do caminho, o governo federal, com o apoio do Congresso Nacional, diz, não, mas você não pode mais arrecadar dessa forma. Tem que limitar a arrecadação do ICMS na base de cálculo aqui e ali. Isso nos tira cinco bilhões de reais por ano no estado do Rio Grande do Sul. Cinco bilhões. A gente vai lançar o plano plurianual para a Assembleia Legislativa, no primeiro semestre, em quatro anos, num quadriênio de um plano plurianual, são 20 bilhões de reais. Como é que você faz planejamento sobre 20 bilhões a mais ou 20 bilhões a menos? A gente viu isso no setor privado acontecer agora, faltando 20 bilhões de reais numa companhia. Então, eu não tenho capacidade de planejar sobre os investimentos do estado neste período, se não houver clareza das regras que vão ser estabelecidas. Então, a questão da reforma tributária é importante, mas tem um problema anterior que precisa ser resolvido, que é urgente para as contas dos estados. Nós voltamos a viver uma perspectiva de déficit no estado do Rio Grande do Sul por conta dessa mudança da regra da arrecadação. Sempre a população vai pagar a conta. Se for para, então, não ter esta arrecadação, a conta vai recair especialmente sobre a população mais pobre. Esse é o problema, porque eu vou ter que constranger o meu orçamento, restringir meu orçamento, com serviços e prestação de serviços essenciais para a população. Então, para que o tributo sobre a gasolina, que é um combustível fóssil, seja considerado como essencial, e, consequentemente, quem tem carro pague menos, eu vou tirar dinheiro da educação e da saúde? Porque é isso, 25% desse dinheiro é da educação. Então, é um bilhão por ano que saiu da educação. 12% é da saúde. Eu estou falando aqui também da ordem de 600 milhões de reais na saúde do estado. Então, eu estou restringindo investimentos para algo que atende quem tem carro, não parece razoável. Então, essa discussão a gente está fazendo há uma perspectiva. Fomos bem acolhidos pelo ministro Fernando Haddad, pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, e confiamos que terá bom encaminhamento, embora haja essa discussão, porque as situações são muito heterogêneas entre os estados. Nas suas receitas, nós estamos no regime de recuperação fiscal, os outros estados não estão. Então, tem situações muito distintas. Alguns conseguiram liminares, uns mais abrangentes, outros mais restritivas. Então, não é tema de fácil resolução, mas o ambiente de diálogo me deixa confiante de que teremos um encaminhamento. Qual é a sua visão, governador Ratinho, da reforma tributária em geral? Qual é a sua expectativa? Olha, Sila, o governo do PT, historicamente, isso não é uma crítica, mas é uma análise, historicamente, não tem um perfil de ser um governo reformista. Se você pegar os oito anos do presidente Lula, que ele fez nos dois primeiros mandatos, e também da Dilma, da ex-presidente Dilma, eles não fizeram nenhuma grande reforma no país. Não acredito que também vão avançar na tributária. Geralmente, uma reforma tributária, não sou um grande especialista nessa área, mas uma reforma tributária, você precisa ter um ambiente econômico saudável, coisa que nós não temos hoje no mundo. Existe uma instabilidade econômica no planeta como um todo. Então, eu não vejo que o governo federal e o Congresso consigam fazer uma reforma tributária profunda, logo, agora, se falar em abril, nesse primeiro semestre, enfim, eu não acredito nisso. Mas eu acredito que é possível avançar com o Congresso Nacional. e com o governo federal, talvez numa simplificação dos tributos. Se nós conseguirmos simplificar os tributos, já é um grande avanço. Porque uma reforma, acreditando que possa vir aí uma diminuição dos tributos para a sociedade, na hora que você começa a mexer, vem o pessoal da indústria têxtil, fala, não, comigo vai me prejudicar. Aí vem o pessoal do setor de combustível, não, para mim vai prejudicar. Aí eu vejo os governadores e falo, vai cair minha arrecadação. Vêm os prefeitos, não vai se entender. Então, eu acredito que uma simplificação, o Brasil já gasta bilhões por ano, os empresários brasileiros, com escritórios de contabilidade. Então, se a gente conseguir já uma simplificação dos tributos federais, aonde dê mais dinâmica para o setor privado, gastar menos com a parte de contabilidade, conseguir gastar esse dinheiro, investir na sua própria empresa, e deixando mais claro como é o sistema tributário brasileiro, já é um grande avanço. E depois você vai fazendo isso de forma faseada, conforme a nossa economia vai dando respiro, vamos dizer assim, e tendo um ambiente mais saudável para fazer isso. Obrigada, governador Tassiz. Bom, eu vejo o seguinte, a gente tem que pegar a história recente do Brasil, e eu considero que 2016 foi um marco. Naquele momento, a gente rompeu de uma era anti-business e ingressou numa era pro-business. O Congresso e o Governo Federal começaram a atacar as razões do baixo crescimento estrutural e promoveram reformas importantes, como, por exemplo, o teto do gasto, que mostrava um compromisso com a solvência fundamental para o resgate da credibilidade, para a recuperação da capacidade de investimento, a reforma da Previdência, o marco do saneamento, a lei da liberdade econômica, o marco das ferrovias, a lei da cabotagem, enfim, a autonomia do Banco Central. Então, de fato, houve um ânimo reformista e isso fez toda a diferença, fez com que a gente desse um salto nesses últimos anos, principalmente na capacidade de atrair investimentos. Eu fico, por um lado, preocupado, quando a gente vê, por exemplo, voltar à pauta, questões superadas, como reversão de privatizações, como a questão da autonomia do Banco Central, acho que a gente não deveria estar discutindo isso. Por outro lado, eu vejo um Congresso que, de certa forma, mantém o perfil liberal e reformista da legislatura passada. E aí eu vejo grande possibilidade da reforma tributária avançar. E para mim é a reforma mãe hoje, é a mãe de todas as outras reformas, é o primeiro passo que tem que ser dado. Não é fácil, quem acha que vai ser um mar de rosas a tramitação, que vai ser super simples, está enganado, porque envolve a relação entre entes federados e a composição entre diversos setores. Vai envolver muita capacidade de diálogo, de construção, vai ter que abrir mão aqui, abrir mão acolá. Eu vejo que hoje os estados estão muito mais dispostos a abrir mão, eu posso citar o exemplo de São Paulo, para que a gente possa avançar na reforma tributária, questões que foram importantes no passado, como a questão da tributação na origem, a gente está abrindo mão. A gente acha razoável a tributação no destino, desde que a gente tenha aí, realmente, um período de compensação, um período de ajuste. Então, isso a gente entende que prejudica a receita do Estado no curto prazo, mas a partir do momento que a gente acaba com a guerra fiscal, nós vamos ter uma capacidade muito grande de atração de investimento, de geração de emprego. Agora, não é uma tarefa trivial. E enquanto isso não acontece, aqui no Estado nós vamos fazer a nossa parte, revendo a questão das substituições tributárias, fazendo a redução de alíquotas, trocando o crédito CMS por investimentos, induzindo investimento por meio da redução de alíquota para aquisição de bens de capital, fazendo o diferimento do prazo de pagamento de CMS, ou seja, trazendo aquilo que pode trazer o investimento, que pode movimentar a economia, gerar impulsão, que é o que a gente está precisando. E também é importante resolver essa questão pendente de receitas dos Estados, porque eu entendo que, se todo mundo entrar mais tranquilo, sem a corda no pescoço, uma discussão de reforma tributária, a gente vai ter um ambiente muito mais colaborativo. Então, as questões hoje que prejudicam os Estados, que prejudicam as contas, precisam ser tratadas para dar o fôlego financeiro e a capacidade de a gente entrar numa discussão com a maior tranquilidade possível e com o maior espírito de colaboração possível. Obrigada, governador Eduardo Leite. O senhor fez um grande programa de privatizações e de concessões, saiu aí na frente, já fez no governo anterior, fez a RS parcerias, já privatizou gás, energia, saneamento, agora mineração, mas você tem aí como prioridade desse governo anunciada a educação, e me parece que tem ali uma ideia também de ter ou parcerias ou desestatização ali nessas áreas também, de educação e de saúde. Queria entender como é que vai ser essa modelagem. Acho que a gente avançou muito no processo de privatizações, como falaste, três companhias de energia... Inclusive, dá umas dicas aí para inspirar os governadores. Pois é, como eu disse, aliás, até pegaria o gancho das privatizações num Estado que demonstrava dificuldade de discutir politicamente isso, era um tabu falar numa eleição sobre privatizar a companhia de energia, a companhia de gás, era absolutamente proibido, praticamente. Então, a gente consegue trazer isso para o debate e eu não tenho dúvida que foi determinante para levar essas reformas e as privatizações adiante o governador estar capitaneando esse processo. Então, eu diria assim, se a gente quer uma reforma tributária para o país e consideramos que ela é importante, fazendo um paralelo aqui do que estávamos conversando, é fundamental que ela não seja a reforma do técnico, do Bernar Api, nem do Ministério da Economia ou do Ministério da Fazenda. Ela tem que ser uma reforma liderada pelo presidente da República, porque o Congresso Nacional precisa perceber a absoluta prioridade desse processo para a simplificação ao extremo que se deseja. o Ratinho falou aqui que a gente quer ver simplificado o sistema tributário. Só que essa simplificação, ela exige uma reforma, porque a classificação dos produtos é um dos grandes problemas. A classificação de um produto pode ensejar uma discussão por um auditor, numa auditoria, de que se classificou errado, vai punir, mesmo que tenha se feito uma classificação buscando acertar o contribuinte, fez do jeito certo, colocou um escritório, botou gente para fazer a melhor aplicação da legislação ali, mas houve uma mudança de interpretação e essa insegurança, essa incerteza, geram todo risco. É custo, o custo vai ser colocado no preço até inviabilizar um negócio. Então, quanto da nossa economia é travado por conta dessa incerteza, dessa insegurança que desestimula. Então, nós conduzimos lá um processo de privatizações e de reformas com a liderança do governador, mobilizando a nossa bancada, porque a gente tinha que mexer na Constituição, mexer depois na legislação para poder aprovar, fazer a modelagem, um processo longo. Exava de plebiscito. Porque a Constituição do Estado exigia plebiscito para fazer privatizações. Então, a gente alterou a Constituição para tirar a exigência de plebiscito. Isso exige maioria qualificada na Assembleia, não é simples. No dia de votações das reformas mais profundas, tinham 10 mil manifestantes na frente da Assembleia Legislativa. E a gente conseguiu fazer sem precisar botar tropa de choque para tirar a gente de dentro do plenário da Assembleia, porque o ambiente de diálogo colaborou. Então, isso é fundamental. O que a gente está prevendo aí para frente? Como as privatizações mais robustas, distribuição, geração e transmissão de energia já foram feitas, a distribuição de gás já foi feita, saneamento acabou de ser feito, está sendo concluído o processo. Agora, é avançar sobre parcerias, concessões. Então, tem projetos imobiliários, o antigo Porto, de Porto Alegre, onde nós realizamos o South Summit, que é um dos grandes eventos de inovação, do qual o BTG é um parceiro importante aqui, André, e está aqui, inclusive, os organizadores do nosso South Summit, que já estão todos convocados para estar lá no final do mês de março. Nos últimos dias do mês de março, a gente tem a realização de um grande evento de inovação que trouxemos da Espanha lá para o nosso Estado. E todo o espaço onde ele acontece é o antigo Porto de Porto Alegre, que está num projeto imobiliário bilionário, que nós estamos terminando a modelagem para fazer a concessão neste ano. E estradas, naturalmente, concessões de rodovias, presídios, parques ambientais, a gente já fez também concessões no Estado. E estamos abrindo agora a discussão, reforçando a nossa equipe técnica para discutir também na área da saúde e na área da educação as oportunidades que a gente tem para parcerias com o setor privado para melhorar a infraestrutura, a tecnologia, a conectividade e, assim, conseguir garantir não apenas o investimento, mas a rotina de manutenção, a atualização tecnológica que é necessário para manter o que é público sendo entregue para a sociedade com a melhor qualidade. Governador Ratinho, já na primeira gestão, já fez muita concessão, muita rodovia, muitos investimentos em infraestrutura, mas agora vai ter a privatização da companhia de energia elétrica, que é um grande momento do Estado. Gostaria de saber sobre isso. Olha, Sila, para nós é uma grande oportunidade, a Coppel, que é a maior empresa do Paraná, uma empresa que fatura R$ 28 bilhões por ano, é uma empresa muito saudável, hoje é uma referência na área de energia, a Coppel, e já fizemos a aprovação na Assembleia Legislativa, agora estamos nos trâmites de apresentação, documentação, tribunal de contas, do Estado, enfim, para que a gente possa, no nosso cronograma, até novembro, poder estar na Bolsa de Valores, fazendo essa transformação dela em uma corporation, muito baseado, inspirado no modelo da Eletrobras. Fizemos a privatização da Coppel Telecom, foi uma privatização grande, de R$ 2 bilhões e R$ 400 milhões aqui na Bolsa, já há dois anos e meio, fizemos algumas concessões do Porto e Paranaguá, o pátio de automóveis, vamos agora fazer, dia 24 de fevereiro, na Bolsa, o Par 50, que é um terminal de líquidos, que vai ter um investimento de R$ 600 milhões, fizemos o Parque Vila Velha, temos agora as concessões rodoviárias, que é uma parceria com o governo federal, até o governador Tarcísio, quando ministro, nós trabalhamos muito na construção dessa modelagem, juntamos as rodovias federais com as rodovias estaduais e criamos seis grandes lotes, são os maiores da América Latina, 3.300 quilômetros, então, a gente acredita que agora, com o novo governo assumindo, a gente possa, nos próximos meses, estar também colocando já os dois primeiros lotes à disposição do mercado, e temos a Ferroeste, que, para nós, é o nosso grande projeto logístico, que é uma ferrovia que liga Maracajú até o porto de Paranaguá, com o ramal até Chapecó, pegando o oeste catarinense, e essa é uma ferrovia que foi considerada pela Coroa Britânica o projeto férreo mais sustentável do mundo. Então, nós fizemos todos os projetos executivos, o projeto de estudo e viabilidade técnica, ambiental, todas as audiências públicas com a FUNAI, INCRA, enfim, todas elas prontas. Agora, nós estamos na fase de licença prévia do IBAMA, que eu acredito que nos próximos meses a gente tenha isso também de forma positiva, já que, nas audiências públicas, não tivemos nenhum tipo de contestação, para que a gente poste para a Bolsa também um projeto que gira em torno de 2 bilhões e meio de dólares, 1.300 quilômetros de ferrovia, aonde vai transportar 80 milhões de toneladas ano, depois de pronto, que vai ter uma nova descida da Serra do Mar, sentido Porto de Paranaguá, depois de 120 anos, depois de Dom Pedro II, que fez a nossa ferrovia, a gente vai ter uma nova descida fazendo do Paraná essa central logística da América do Sul, que é o nosso grande objetivo. Obrigada. Governador, como é que está o Torcísio, que era o seu apelido, que fazia com força lá no martelo, nas concessões e privatizações com o Porto de Santos, agora com esse novo governo, como é que estão essas tratativas? Bom, primeiro, dizer que eu estou com saudade de bater o martelo. Bom, a gente aqui em São Paulo está reproduzindo aquilo que deu certo no governo federal, a gente está criando um programa de parceria de investimento paulista, fizemos essa criação por decreto, criamos uma secretaria de parceria e investimentos, e é interessante que a estrutura, ela sempre, ela direciona a política. Então, quando você cria um organismo desse, é que a gente está apontando aonde a gente quer chegar. Então, é uma secretaria que vai ter o objetivo de coordenar os esforços de privatização e concessão do governo. Vamos fazer em breve a primeira reunião da secretaria e vamos participar ativamente disso. E o que nós teremos? A privatização da EMAI, que é a nossa empresa de energia, nós teremos aí também concessões de rodovias, novas concessões de rodovias que já estão concedidas e estão com os contratos chegando ao fim, como é o caso da Vioeste, como é o caso da Renovias, nós teremos concessão da Litoral, o trem em intercidades, a ligação Campinas-São Paulo, ou seja, a gente vai avançar agora na questão da ligação ferroviária de passageiros, a gente tem a lei de autorizações para as ferrovias também de carga, para mais ferroviários que vão ser promovidos pela iniciativa privada, vamos investir nas PPPs sociais, PPPs de escola, nas PPPs de revitalização do centro da cidade de São Paulo, que é um aspecto importante, a gente quando fala, por exemplo, em combate de mazelas sociais, em combate de Cracolândia, a gente tem que ver que além da política de assistência social, da política de habitação, da política de segurança, da política de saúde, nós precisamos de uma política de revitalização do centro, e vamos fazer muita revitalização de áreas importantes ou de equipamentos por meio de parcerias públicos privadas, então essa é uma novidade importante. E a grande privatização, sem dúvida nenhuma, é a da Sabesp, a gente vai iniciar os estudos imediatamente, acredito no modelo que vai ser parecido com o modelo da Eletrobras, onde a gente vai fazer uma operação de capitalização com a renovação antecipada dos contratos de concessão, o que gera um grande upside, vai nos permitir a aplicação, por exemplo, de recursos na redução das tarifas e a captura desse recurso também da otorga do bônus de assinatura no próprio sistema de saneamento para que a gente eleve o saneamento aos municípios isolados que não são ainda atendidos pela Sabesp, a gente está falando de uma descarga muito grande de investimento de saneamento básico no estado de São Paulo e da compressão daquele prazo para universalização do serviço estabelecido no marco. E obviamente a gente vai insistir muito na questão da privatização de Santos que é algo que está bastante adiantado que depende da doença do governo federal tentando mostrar para o governo federal as vantagens. Do que a gente está falando? Às vezes o pessoal lá me questiona o seguinte você está querendo fazer a privatização por causa da travessia seca Santos-Guarujá? Não, essa nós vamos fazer de qualquer jeito. Nós vamos qualificar esse projeto, vamos fazer essa parceria público-privada. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de ter a maior descarga de investimento na Baixada Santista dos últimos anos, de reestabelecer a Baixada Santista. Então a privatização de Santos é a diferença entre prosperidade e pobreza na Baixada. A gente tem que lembrar que a Baixada vem empobrecendo, nós temos áreas da Baixada hoje com a presença do crime organizado, então a gente precisa de uma novidade que gere emprego. O aproveitamento do fundo de canal, a lógica do porto indústria, muito incentivo tributário para a gente ter ali uma zona de processamento de importação e exportação com a manufatura sendo feita em Cubatão, usando aquelas áreas que estavam abandonadas, o incremento da atividade de turismo, de comércio exterior, com a impulsão da área para exploração de contêineres, com a quantidade, o aumento dos berços destinados ao turismo, o aprofundamento do canal. Então a gente está falando de tornar o porto de Santos mais competitivo. Embora seja o porto que movimenta mais carga no Brasil, ele está longe de ser um porto que apresenta grande produtividade ou competitividade. Então a gente precisa investir no porto de Santos, isso é fundamental para a Baixada e eu espero que a gente consiga mostrar a mensagem correta. A gente está falando de uma concessão porque o ativo portuário, a gente não perde a propriedade dele, aquele condomínio portuário vai ser com um concessionário durante 30, 35 anos com a venda da empresa, que é um modelo bastante semelhante ao que aconteceu no setor de distribuição de energia. Então eu mantenho a propriedade do ativo, faço a concessão e vendo a empresa. Agora, não tem nada tão impactante para uma região importante do estado de São Paulo com a Baixada Santista do que essa operação do Porto de Santos. Eu estou muito animado com o pacote de infraestrutura que vai ser anunciado aí e eu tenho certeza que nós vamos trazer muitos investimentos e eu tenho sentido já a procura, tenho sentido o interesse e eu acho que nós vamos ter uma série de leilões bem sucedidos, começando pelo leilão do Rodanel que vai ser agora em março. Nossa, com tantas notícias o tempo passou voando, eu vou ter que me encaminhar para uma pergunta final. Eu queria pegar o gancho do que falou o André no começo, dizendo dessa nova geração, que é um pouco a nossa esperança de uma mudança de novos líderes. A gente teve aí governadores muito bem sucedidos, especialmente do Nordeste, que saíram com uma aprovação muito alta, foram eleitos senadores de uma forma muito tranquila e viraram ministros do governo federal agora, o caso do Flávio Dino que esteve aqui hoje, por exemplo. Como é que, claro, que vocês estão envolvidos, mas a gente vê aqui essa nova geração com tantos planos, a gente tem essa esperança para ir para o Brasil, como é a sua visão? Acho que há uma nova geração, sem dúvida nenhuma, estamos aqui, Ratinho, eu já no segundo mandato, o Tarcísio, que na primeira eleição já se elege governador de São Paulo, esse é outro nível de entrada na política, eu comecei vereador lá, não me elegi a primeira, depois concorri de novo, virei prefeito, concorri a deputado, não me elegi, concorri depois a prefeito e aí fui eleito, enfim, a gente vai trilhando, embora vá fazer 38 anos agora, em março, eu já estou há quase 20 em atividade política e pude aprender muito nessa jornada e considero que a cada ano a gente aprende um pouco mais, mas o que está claro para mim é que a gente não pode cair justamente nessa armadilha de que vai fazer um governo técnico ou um governo político, não são alternativas. É, você, é economia ou social, é técnico ou é político, tem que parar com essa dicotomia, é fundamental, se você quer fazer um governo verdadeiramente ousado, tecnicamente, mais política precisará ser feita, porque a ousadia, ela tira da zona de conforto, ela vai criar arestas e que vão ter que ser administradas politicamente, porque se você não fizer política, você vai ficar com os caminhos trancados e aí pode ter a melhor ideia técnica num papel que não vai conseguir executar. Então, é fundamental fazer boa política, diálogo, a gente faz isso na casa da gente, faz entre os negócios privados, é ouvir o outro, entender qual é a sua agenda, fazer concessões, a agenda do outro para poder fazer prosperar uma agenda nossa que é mais prioritária e, com isso, ir empurrando na direção correta. Eu considero que isso é essencial. Se não, o caminho mais fácil é simplesmente lançar as minhas ideias, as minhas convicções, comprar briga, dizer quem está comigo é do bem, quem não está é do mal e depois botar a culpa em alguém porque eu não consegui fazer as coisas. Esse é o caminho mais fácil, embora seja o mais estressante. O caminho mais difícil é o diálogo, como eu disse, a composição. Eu brinco que o estômago da gente é um brejo de tanto sapo que a gente tem que engolir. Faz parte do processo político, a gente tem que saber engolir os sapos, mas, como diz um amigo meu na política, também a gente engole o sapo, mas não engole o pântano. Então, a gente faz algumas concessões e preserva a espinha dorsal daquilo que a gente acredita que precisa ser feito. Acho que tem vários políticos compreendendo isso e a sociedade também atentando para isso. É possível fazer, sim, a conciliação de política e boa gestão. Obrigada. Qual é a sua opinião, governador Ratinho? Temos aí um futuro? Veja, eu penso o seguinte, Sila, que o Brasil sempre foi um país muito escasso de lideranças. E essa liderança, essa escassez não é só na política. Nós temos uma escassez de liderança no meio religioso, nós temos poucas referências no meio religioso, nós temos poucas referências no meio empresarial, são poucos banqueiros que dão a cara para bater, que se colocam à frente de uma instituição para fazer um evento desse, para se dizer dono da empresa, da instituição. Então, nós precisamos ter mais lideranças no meio empresarial também. E, na política, a mesma coisa. Não é uma crítica, mas uma reflexão. Eu estou com 42 anos. Dos meus 42, 36 eu vi o Lula disputar a eleição. 36. Quase quatro gerações, o mesmo candidato. Parabéns para ele. Ele é o político mais talentoso, contemporâneo, goste ou não goste dele, do Brasil. Mas isso é uma falta de oxigenação da política brasileira muito ruim. Isso é péssimo para o Brasil. E, quando você vê um Eduardo Leite, quando você vê um Tarcísio, um Zema, o Gladysson no Acre, o Mauro Mendes no Mato Grosso, você vê uma nova geração, e a geração não é de idade. A nova geração que eu falo não é de idade. É de tese, é de projeto, é de caráter. Essa nova geração, ela tem a obrigação de assumir o Brasil. assumir não é dizer se o Eduardo vai ser o presidente, o Tarcísio vai ser o presidente, o Ratinho Juro vai ser o presidente, mas de estimular novas lideranças e apresentar um novo caminho para o país. É isso que essa nova geração tem que fazer. Nós temos que ser uma geração mais do que procurar cargo. Obrigado. Nós temos que ser mais uma geração do que procurar cargo. Temos que ser uma geração que inspire novas lideranças a poder dar a cara para bater. Não é fácil ser político no Brasil. Você apanha todo dia, você é chamado de coisa que você não é, ser xingado. Mas, se nós, que temos coragem, não dermos a cara, nós vamos continuar sendo um país dependente de uma ou duas figuras, que não pode ser. Então, eu me sinto, eu faço política por gostar, de fazer política, mas também por missão, porque eu entendo que, de alguma maneira, eu posso contribuir para inspirar uma nova geração. Muito bem. Governador Tarcísio, encerrando. Bom, primeiro, só pegando o gancho no que o Eduardo e o Ratinho falaram, quando o Eduardo diz, olha, a primeira eleição, eu fui eleito governador de São Paulo, eu tenho que registrar aqui o meu agradecimento ao presidente Bolsonaro, que eu não estaria aqui sem ele. Não seria ninguém, não teria tido a oportunidade de estar no Ministério, ele teve uma visão diferente na hora de constituir ministros e me segurou, me sustentou politicamente nessa eleição e realmente eu não teria vencido sem o apoio consistente do presidente, a quem eu vou sempre expressar a minha gratidão e a minha admiração. Segundo, a partir do momento que você recebe um desafio desse tamanho e eleito, não dá para pensar daqui a quatro anos ou daqui a oito anos, eu tenho que pensar em fazer o melhor agora. a população de São Paulo me deu um voto de confiança muito grande e a gente tem uma série de questões para serem resolvidas e eu vou honrar essas pessoas que depositaram esse voto de confiança fazendo o melhor trabalho possível, cumprindo compromissos, porque o cumprimento de compromissos é um instrumento muito poderoso e a gente vive um momento de descrença, onde as pessoas já não acreditam tanto no discurso e talvez isso proporciona essa falta de renovação que a gente tem visto. Ao longo do tempo, eu sempre me queixei um pouco da falta de protagonismo da iniciativa privada e quando a gente debate aqui liderança, eu faço com algum otimismo porque eu estou vendo uma iniciativa privada que passou a participar cada vez mais e entender o seu papel de protagonista e na verdade, se a gente quiser ter uma reforma tributária, a iniciativa privada vai ter que participar e dar o tom. Se a gente quiser ver um país responsável do ponto de vista fiscal, a iniciativa privada vai ter que dar o tom. Se a gente quiser avançar nas privatizações, a iniciativa privada vai ter que dar o tom porque são forças vivas, é ela que gera emprego, é ela que arregaça a manga, é ela que faz a diferença e a partir do momento que ela entende que precisa exercer esse protagonismo, o governo passa a ser melhor direcionado. Governo nenhum acaba resolvendo problemas. O governo acaba sendo empurrado e quem empurra são essas forças vivas. Se as nossas forças vivas forem atuantes, o Brasil vai ter um futuro muito interessante pela frente, independente da liderança que virá. E aí cabe a nós fazer o melhor papel nesta missão que está sendo atribuída e eu entendo que há sim uma nova geração se formando, uma geração diferente, oxigenada, com outro tipo de pegada, com outro tipo de cabeça, com outro tipo de compromisso com o resultado e é por isso que eu sou um eterno otimista com o futuro do nosso país. Obrigada em meu nome, em nome do BTG, eu agradeço vocês três. Tchau, tchau, tchau.